Além de Fernando, outras seis pessoas foram ouvidas no júri de hoje. Após os depoimentos, houve o início dos debates entre o promotor Eduardo Cabrini e o advogado João Batista Cardoso. E não foi preciso muito tempo para o clima esquentar entre os dois. Então o senhor vai treinar ele? O que varia como é poente? Não, não é poente. O que varia como é poente? Se informa, o que varia como é poente? Se informa o que varia como é poente? É isso? Apreitando que ele joga o mestrado? E também não é burro. E também não é burro. E também a família do grato não domina. Tá? Não é burro. Os senhores já viram no nível. Eu nunca estava no início da vida pública. Eu nunca estava aqui no ministério do público. Eu nunca estava aqui em nossa excelência. Eu não estou aqui no lugar. Até agora eu não falei dela, professor. Ah, falando no advogado é. Quem é o advogado? O senhor se pode no seu lugar. O senhor se pode no seu lugar. Por favor. O senhor se pode no seu lugar. O senhor não é juiz? O senhor é ministro do público. Pertence do estado do Paraná. O poder é ser contigo. Ô... Vamos ver o mais. Por favor. Cabrini fez crítica sobre os atos do réu, que foi defendido energicamente pelo seu advogado, que não aceitou as colocações do promotor. O júri está sendo acompanhado desde o início pelos familiares do réu e pela família que foi vítima do rapaz, que se diz acometido de uma tuberculose. No entanto, conforme observação do juiz Oswaldo Soares Neto, o réu não tosseu em nenhum momento do julgamento. O senhor, quer dizer, Contere. Fora. Fora. Obrigado.